Eu quero só terminar com aquela sucata, viu Gabriel? Sucata. Aquela sucata. Sim, a sucata é massa. Se o cara que vem de fora como você, que só fica lendo e ouvindo, quando lê partes da Bíblia, vocês leem assim, não é? Leem supersticiosa e horoscopisticamente a Bíblia. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Antes, antes, antes por quem, Senhor? Antes, o que é que eu tenho que fazer, hein? Acho que eu vou no profeta para saber, antes que isso tudo aconteça, o que é que eu vou fazer? É assim que vocês leem, não entendem nada. Não ficando cada vez mais idiotas, imbecilizados, é uma leitura assim. De fragmentos. E tem mais. Querem que tudo que está dito daqui a aqui, de capa a capa, faça sentido. Exato, uma coisa com a outra. Quando a realidade daqui para frente, se diz que boa parte do que ficou para trás, caiu em obsolescência por causa de Jesus que chegou daqui para lá. Mas o cara que quer que isso tudo aqui continue em vigência, junto com Cristo, é isso tudo, mas Jesus igual à palavra de Deus, não vai entender nunca porquê. A palavra de Deus continua aqui. Mas a palavra de Deus que continua aqui, só me é percebida agora, se eu tiver o entendimento de Jesus aqui. Porque tem um monte de coisas que Jesus ensina aqui, que anularam as que estavam escritas aqui. E tem um monte de coisas pelas quais Jesus morreu na cruz, justamente para cumprir, satisfazer, e aniquilar os preceitos das dívidas aqui propostas. Agora, enquanto o sujeito não entende que Jesus é a chave hermenêutica, ele vai, a Bíblia para ele vai ser a pior inimiga da revelação. A pior inimiga, e a cabeça dele vai ser sempre uma sucata de confusão, como essa sucata que eu mostro aí agora, por favor. Olha, isso é uma sucata, isso é a Bíblia. Aí você lê Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, não sei o que, pedaços, fragmentos. Não entende nada, a menos que você olhe pelo foco de Jesus. Pelo foco de Jesus. Deixa rodar o filme todo. Sem o foco de Jesus, não dá para compreender nada. O que é aquele violão ali? Ah, é Davi. Mas o que isso tem a ver com o quê? Não dá para enxergar, a menos que Jesus se torne o ponto exclusivo de observação. Que Jesus seja o foco a partir do qual eu olho para a Bíblia. Aí a Bíblia ganha cara, ganha rosto, ganha sentido, somente a partir de Jesus. Sem Jesus é uma sucata irreconciliável, incompreensível, confusa, e é por isso que os crentes não entendem nada e advogam o absurdo, o incompreensível, todo dia. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV.